Olá pessoal, mais um vídeo no canal do Janzito, vamos conversar sobre os impostos do governo do Paim para que o amor prevaleça em nosso país, né? Eu sei que eu estou comentando um pouco dessa notícia com muito atraso, eu confesso, isso aí é meio merda, né? Às vezes a gente não consegue comentar de tudo na hora do hype, mas empresas como a Chain, Shopping, AliExpress e tal, o Lula quer a parte dele Você acha que você pode comprar as coisinhas baratinhas da China? Você acha que o Paim não vai ver isso não? Meu amigo, o Paim está de olho em tudo, porque o governo Lula quer dinheiro, filho O governo Lula quer dinheiro, quer barrar teto de gastos, quer fazer o caralho que for para arrecadar E a gente sabe muito bem que a arrecadação do Paim não é para o pobre Ele diz que é para o pobre, mas você sabe muito bem que é para o bolso deles Vamos ser sinceros, a gente sabe muito bem que muitos desses impostos arrecadados no Brasil se perdem na mão de político Não necessariamente do PT, da esquerda em si, do central e alguns da direita também O Brasil é o seguinte, não tem aquele meme do pica-pau? Assim, dois para mim e um para você que é meio desproporcional O Brasil, a arrecadação é isso Ah, mas tem que cobrar imposto para fazer melhoria para a vida do pobre, da população A gente sabe muito bem que isso aí vai para a bolsa de político Até o professor Olavo falava Você acha que o PT, o Lula rouba para gastar com enrate, com puta, com bebida cara? Não, a gente sabe muito bem que o objetivo deles é um objetivo muito maior Mas a gente sabe muito bem que muita gente da esquerda que gosta de fazer cumprinha na Shein Agora está assim, como assim meu painho? Como assim pai Lula? Você quer taxar o meu vestidinho da Shein? Como assim? O pobre não tem dinheiro de paz? Sim, ele vai cobrar de todo mundo Ah, mas tem que cobrar dos ricos? Ué, mas a Shein é uma empresa rica Mas a gente sabe muito bem que quem vai pagar o imposto é você Porque muita gente fala Ah, não, tem que cobrar os impostos de quem tem mais, né? Inclusive os ricos Que não pagam imposto disso, daquilo que nem diz o Guilherme Bolsonaro Que o rico não paga imposto Que o rico anda de jatinho e não paga imposto Ah, mas se você for ver bem Tudo tem imposto Qualquer cumprinha que você vai no supermercado Na farmácia tem aquela nota fiscal Nota fiscal eletrônica No comprovante tem a chave de acesso Que vai para a Secretaria de Fazenda do Estado Está lá, discriminado a porcentagem e tal Vem o QR Code Você pode, inclusive, ter estados como aqui Que você pode escanear a nota fiscal Para você ter alguma dedução Algum imposto depois Ou algum tipo de benefício Doar para a instituição A nota legal, né? Tem muitos estados que tem Aqui tem Então, meu amigo Dizer que Fulano A, fulano B não paga imposto É aquela coisa O governo O governo não quer saber Se vai afetar economicamente Algum tipo de atividade O governo quer dinheiro O governo quer dinheiro Eles são desesperados Por quê? Porque eles precisam arrecadar dinheiro A qualquer custo O governo tem que ter dinheiro O governo precisa de dinheiro Para financiar, claro, o lado deles Claro que fazer aquela política De assistencialismo Que ela é importante Ela é importante porque Isso, ao longo de gerações Vai fidelizando o quê? O voto sempre nos mesmos Porque mantém aquela população Naquela situação Cria-se a questão da gratidão Que o nordestino tem E muita gente Ah, porque o nordeste É esquerdista O nordeste é comunista Pera lá O problema não é nem Ideológico no nordeste O problema no nordeste É aquela questão Que eles fazem Essa política De assistencialismo Para o cara ter o quê? Ter gratidão E trabalhar também A questão da representatividade Pô, o cara Estou votando em alguém Do nordeste também Aí o cara É representado Se você for ver bem Onde tem mais Degeneração É progressismo Lacração Você acha que é No interior do nordeste No sertão Ou nas grandes cidades Da região sul e sudeste Onde será que tem Mais progressismo? Ah, não Que o Bolsonaro Ganhou Ganha no sul No sudeste Mas onde tem mais progressismo? Analise-me Por esse lado também Eu sempre ia Precisa a atenção Mas porra O nordestino Cabra 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 Retado E tal Que Bota pra fora O filho Ieg E Iveco É É É Esquerdista Tenho certeza Que Lava O sangue Tem Esse detalhe também E outra coisa Também Outra coisa É O governo Ele sabe Muito bem Manipular O pobre Eu tava falando Do preso Da tal Picanha Que não é picanha É colchão duro É o corte Picanha Existe negócio De picanha Pateada Isso não existe É colchão duro Da onde você pega Do lado do boi Já é colchão duro Colchão duro Colchão duro Já é outro tipo De corte Colchão duro Sempre vai aquele preço Mas acontece Que existe Uma coisa Chamada Manipulação Da mídia Essas páginas Tipo Choquei Popping Time No Twitter Entre outras Isso aí Elas são O que? Um satélite Da grande mídia A grande mídia Folha Estadão Veja Globo G1 Jovem Pan Também Lindos doutores Jovem Putin Isso aí Eles são Eles são Fieis ao Lula Sob qualquer Qualquer Circunstância Por que? Porque é o Pai Que injeta dinheiro Do governo Nessas mídias Que alimenta Essas mídias Com dinheiro Público Propaganda E tal Então por exemplo Como o governo Anterior Estava Digamos Secando a fonte E também A questão De fidelidade Ideológica Que essa galera Do jornalismo É tudo Ideologizado Então eles tem O Lula Como um grande Uma grande figura Um grande Um grande Político Entendeu? Então o Lula Pode falar o que ele quiser Não é aquela história Lá Eu queria Foder com o Moro E no dia seguinte Que a advogada Entrevista Lá Que ele falou isso Tem essa situação Do Moro aí Que querem pegar ele Que não sei o que Muito estranho Mas enfim Ele sabe muito bem Que a mágoa E o ordem Que o Lula tem Pelo Moro É muito grande Não importa Se o Moro É isso ou aquilo Se o Moro É um bom juiz É um bom senador É uma boa pessoa Ou não Ele sabe muito bem Que quem quebrou A imagem De bom moço Do Lula Por muito tempo Foi o Moro Não foi o Bolsonaro O Moro O Moro Queimou muito A imagem do Lula Perante aquelas pessoas Que não eram Tão ideologizadas Que não eram Tão cegas Pelo Lula E a imagem De que? A imagem De que o PT Corpo Que o Lula Corpo Que já acontecia Desde a época Do Mensalão Quando começou o Mensalão Muitas pessoas Começaram a enxergar O Lula Como ladrão Que o Lula Não é Honesto O Lula O PT Mas foi a Lava Jato Que colocou Em muitas pessoas Que o Lula Realmente é desonesto Que o Lula O PT A esquerda Em si E o Centrão Também Não é só O PT Que roubava Não é só A esquerda Que rouba Tem muito Político do Centrão Inclusive Tucano Tucano Do PSDB Que nem Realmente O Moro Aliviava Para alguns Políticos Ele realmente Ele foi Para cima Do Lula Como tinha que ir Mesmo Que o cara Não é honesto Porra nenhuma Mesmo Mas se você For ver Analisar bem O Moro Ele pegou Mais pesado Com o Lula E o Lula Não perdoa isso Entendeu Porque Aquela Aquela situação De 2018 Não sei se vocês Lembram Aquela situação Que o Lula Foi O Lula Não foi Preso Ele foi Colocava Na salinha Em Curitiba Um quartinho Com todas As regalias Na Polícia Federal Aquilo Queimou Muita imagem Do Lula Aquilo Para ele Foi uma Ofensa Uma humilhação Uma humilhação Pública Ele não esquece Isso Porque Por mais Que ele Tinha um monte De fanático Ali Um monte De gente Apaixonada Por ele Que estava No meio Daquela situação Lá em abril De 2018 Eu lembro disso Muito bem Você vai fazer Cinco anos Mês que vem Cara Aquilo ali Foi uma humilhação Para o Lula Entendeu Guardadinho Lá na Polícia Federal Tinha Lá em Curitiba Tinha uns maluquinhos Que ia lá Dizendo Bom dia Lula Bom dia Meu presidente Eu lembro Eu lembro até Que aquele Youtuber Que hoje Tá meio sumido Rogério Betinho Cara Nunca Diz Que um dia Já assisti Rogério Betinho Cara Intancável Isso Enfim Faz parte da vida Cara Ele Quase Apanhou Porque Mexer Com Mexer Com Betista É Dose Tá Betista Bicho É Doido Aí O que Aconteceu O Lula Ficou lá Por um tempinho Até O próprio Estef Entender Que ele Fugia Ser Solto E Ter Suas Penas Anuladas E tal Para poder Como foi De volta E ganhar Meu amigo Aquilo ali Dá uma Mágoa Do caralho Tá Porque Por mais Que ele Tivesse Algumas Regalias Dentro Daquele Quartinho Na Polícia Federal Ele Não Tava Livre Você Acha Que ele Tava Contente De Estar Guardado Lá Tava Nada Tava Muito Puto Então Ele Sabe Muito Bem Quem Colocou Ele Lá Então Por mais Que Ele Não Seja O Grande Responsável Colocar A vida Do Moro Em Perigo Tô Acusando Ninguém De nada Ele Ele Tem Muito Ódio Do Moro Sim Ele Tem Muito Mais Ódio Do Moro Do Que Do Bolsonaro Na Verdade O Lula Ele Caga Por Bolsonaro Ele Não Dá Tanta Importância Para o Bolsonaro Assim Se Ele Quisesse Ferrar Com a vida Do Bolsonaro O Lula Já Tinha Ferrado Ele Sabe Muito Bem Que O Bolsonaro Tá Onde Tá Lá Lá Nos Estados Unidos Vai Ficar Por Lá Por Um Tempo Mesmo Talvez Nem Volte Ninguém Vai Mexer Com Bolsonaro Bolsonaro Pode Voltar No Brasil Que Ninguém Vai Preser Ele Até Porque O Bolsonaro Já Conseguiu O Que Ele Queria Que Era Garantir A Liberdade De Dos Filhos De Aí Se For O Caso Para Eles Tentarem Colocar Não O Bolsonaro Você Não Vai Concorrer A 20 Seis Não Porque Tem I Inlegível Por Caus Dos Cândalos E Tal Por Caus Das Joias Lá E Outras Coisas Eles Vão Colocar A Michelle Michelle Vai Lá E Perde Michelle Vai Lá E Perde Pro Pro Próprio Lula Em 2026 Se Tiver Muito Idoso Vai Vai Ser O Cônjuge 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 Do Presidente Lula Então Acho Que Se Não Vale De Filho Concorrer A Ele Executiva Eu Acho Que Não Sei Se A Constituição Permitiria Isso Eu Acho Que A Constituição Brasileira Não Permite Também Cônjuge Possa Essa Aí Agora Quem Entende De 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 Lei Pode Pode Nos Explicar Mas Galera É O Seguinte É O Ódio Que O Lula Tem É Com O Moro Ah Mas O Moro Foi Um Juiz Parcial O Moro Não É Tão Honesto O Moro É Não Sei O Que Nem Esquera Esquera Sempre Falava Que O Moro Era Que Gente Da CIA Para Desestabilizar O Governo Brasileiro Bom Eu Não Vou Entrar Aqui Nesse Tipo De Teoria Da Conspiração Até Porque Muita Da Esquerda Devaneio É Muita Como Eu Posso Dizer É Muita É Muita Loucura Eu Não Duvido De Porra Nenhuma Mas Eu Acredito Que O Governo Americano Na É Que Não Tinha Interesse Nenhum Num País Com O Nos Postil Não Representava Porra Nenhuma De Ameaça Aliás O Brasil Já É Destruído Dentro Para Fora Pelos Estados Unidos Ele Não Precisa Invadir Aqui Matar Ninguém Tomar Nada A Próprio Povo Sendo Idiota E Degenerado Já É Uma Consequência Da Cultura Norte Americana Importada Fudendo A Vida Do Povo Entendeu A Gente Importa Muito Lixo Norte Americano Não É Nem Que É Um Ódio A Estados Unidos Mas Ó Muito Do Progressismo Que Tem No Brasil Que O PSOL Abraça Que O PT Abraça Entre Outros Vem Vem Dos Estados Unidos Cara A Gente Importa Muito Lixo Norte Americano Então Diz Que O Moro Agindo A Ser Para Minha Falasse Que O Brasil Já Invadido Idiotizando O Povo O Dia Que Eles Quiserem Quiserem Dar O Checkmate E Tomar Essa Porra Desse País Todo Para Eles Tomam Ou Tomando De Pouco Em Pouco Sem Perceber Que Eu Lembro Muito Bem Eu Lembro Muito Bem Disse Aí Alguns De Vocês Vão Lembrar Da Da Aquela Conversa Que A Amazônia Não Era Nossa No Até Nos Colégios Norte Americanos Que O Mapa Da Amazônia Era Internacional Que Amazônia Era Tipo Antártica Que Já Essa Conversa Você Tem Mais De 20 Anos Não Que Eles Falaram Que Nas Escolas Dos Estados Unidos O Mapa D Escolas Estados Unidos Amazônia Não É Nossa Que Os Americanos Querem Embate Amazônia Então Não Que É Nossa Porque Por Um Bom Tempo Por Um Bom E Longo Tempo O Petismo Era Nacionalista Essa Hoje É O que Cachorrinha De Globalismo Cachorrinha Do soro Da Opensão Site Do Caralho Que Foda Do Progressismo Mas A Esquerda Clássica De Sei lá O Rebelo Mercadante Entre Outras Figuras Que Tinha Na Naquela Época Até 2002 2003 2004 É Um Petismo Mais Nacionalista Que Era Contra As Privatizações Era Era O que Que Não Que Tinha Que Defender Amazônia Hoje Em dia Eles Entregam A Própria Amazônia Para As Forças Estrangeiras Entendeu Eles Não Estão Interessados Em Proteger Os Macaquinhos Tomando A Bandeira As Borboletinhas As Águas Não Querem Proteger O Minério Que Tem Lá Ou Você Acha Que Não Tem Interesse Na Floresta Amazônica Tem Muita Coisa Que Vale Bilhões Para Indústria Farmacêutica Inclusive Então Claro Que Eles Não Querem Eles Acham Que É Mais Lucrativo Mantela Como Ela Está Porque É Mais Fácil Ganhar Dinheiro Com Ela Assim Do Que Cortar Tudo E Virar Pás Até Porque Até Inviável O Solo O Solo É Muito Caro Se Transformar Uma Área De Floresta Em Pasto Assim Do Nada Eles Acham Que O Produtor Rural É Um Vilão Um Grande Vilão Que Vai Derrubar A Floresta Para Pássio Para Boi Sendo Que Até Transformar Isso Em Algo Piável Exige Muito Estudo Também Não É Assim Não É Assim Mas Enfim Tem Outra Conversa Mas Eles Querem Proteger A Amazônia Nem Pelo Bem Do Mundo Eles Querem Proteger Por causa Dos recursos Que Tem Lá Mesma Coisa Na Antártida Ou Você Ache Aquele Continente Gelado Você Acha Que Não Tem Riqueza Riqueza Mineral Claro Que Tem Só Que Eles Estão Guardando Para No Futuro Sobrar Só Para Eles Sem Um Fato Estava Até Tendo Uma Como É Uma Aproveitando A Situação Lá No Alasca O Biden Quer Colocar Um Programa Para Extrair Petróleo Lá E Os Ambientalistas De Todo Mundo Estão Chiando Farro Do Trump E O Biden Vai Lá E Vai Extrar Petróleo De Lá Aliás O Trump Dizem Dizem Que Ele Ia Ser Preso Mas Isso Aí É Outra História Estava Teve Uma Imagem Gerada Com Inteligência Artificial De Sendo Preso É Uma Coisa Bem Realista Bem Engraçado Mas Enfim Então A Urge A Esquerda Brasileira Ela É Totalmente É Digamos Assim É Submissa A Interesses De Outros Nações Até A Mesmo Aquele Pessoal Do PCO Fala Isso Eles Falam Isso Aquele Pessoal Do PCO Não Que Eles Sejam Bonzinhos Não É Isso Mas Eles Fazem Apontamentos Interessantes Em Relação A Própria Esquerda Que Eu Acho Interessante Eu Acho Interessante A Frizar Que Dentro Da Esquerda Existem Pessoas Que São Que São Apontadas Por Outras Pessoas Da Esquerda É É Bom A Olhado Porque É O Seguinte O Eu Observe Também Porque A Esquerda Em Sim Muitas Pessoas Da Esquerda São Inteligentes Cara Usam Inteligência Delas De Uma Maneira Por Mal Mas Se Você For Ver Bem Eles Não São Totalmente I J Assim Pelo Menos Uma Minoria Pensante Ali Uma Minoria Pensante Ali Faz Muito Estrago Se Você Analisar Bem Quem Realmente Estudou Quem Realmente Intelectual Desprezar O Tenho Esse Mede Dessa Gente Burrice Burrice Mas A gente Tem Esse Defeito Dizer Todo Mundo É Isso Aquilo Dá um De Bananinha Entendeu Dá um De Eduardo Bolsonaro Apontar Hipocrisia Mas Aquele Cara Lá Um Tremendo De Um Palerma É Um Tremendo De Um Idiota Então É Aquela Coisa A gente Tem Que Prestar Atenção Muita Coisa Que Eles Fazem Sim Você Não Tem Que Desprezar Quanto Conhecimento Eles Têm Entendeu E Outra O Lula Voltando A Falar Do Lula Reconheceu Quanto Que O Lula Ele Por mais Que Ele Seja A Pessoa Ruim Que Ele É Ele Não É Tão Burro Assim O Lula Não É Tão Burro Assim O Lula Ele 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 Tem O Conforto O Lula Ele Tem O Conforto Total Dele Se Se Ele Quiser Tomar Medidas Antipopulares Impopulares Antipopulares Impopulares Se O Lula Quiser Tomar Medidas Impopulares Inclusive De Austeridade Eu duvido Muito Mas se Ele tiver Que tomar Inclusive Desagradando Os Seus Ele Toma Porque Ele sabe Muito Bem A fidelidade Que o O Grupo Ideológico Defende Ele Tem Independentemente Sobre Qualquer Circunstância E Ele Não Tem Medo Ele Não Tem Medo Até De Por Exemplo Dizer Assim Que Coisas Mais Bezade Ele Não Tem Medo Entendeu Essa É Por Exemplo A Diferença Dele Pro Bolsonaro Porque O Bolsonaro Ficou Na Aquela Coisa Ali Da Aquela Ele Chove No Molha E Ele Fez Tudo Que A Esquerda Queria O Lula Tá Cagando Pra Isso O Lula Tá Cagando E Eles Não Falam Que Ele Mudou Que Isso Não É Bem Assim Que Estão Interpretando Errado Você Acha Que Ele Tá Preocupado O Lula Não Tá Preocupado Com Nada Disso Então Mas Ele Claro Que É Equipe Econômica O Haddad E o Haddad Não É Tão Jumento Assim Não Todo Mundo Fala Do Haddad Com Haddad E Isso Aquilo Mas O Haddad Ele Ele É Fiel Tem Tem Uma Fidelidade Ao Lula Claro Que Esperando Que Um Dia Ele Seja Seu Sucessor Natural Porque O Lula Já Vai De Passe O Lula Não Vai Aguentar Essa Década Viva Ele Não Aguenta Lula Tá Nos Seus Últimos Anos De Vida Nem É Desejando Mal É Só Simplesmente Constatando Óbvio Você Acha Que O Lula Vai Viver Tanto Tem Assim Você Acha Que Ele Aguenta Tanto Tempo Como Presidente Pode Até Viver Um Pouquinho Mais Mas Como Na Vida Ativa Política Não Vai Então Você Sabe Muito Bem E É Não É Não Convém Desprezar Que Ele Inclusive Se Todo Desespero Que Ele Tem Desespero Não Pressa O Governo Lula Tem Pressa Tem Pressa Para Aumentar A Recadação Até Porque Essa Questão No Teto De Gastos Promulgada Lá No Governo Temer Eles Não Conseguem Derrubar Tão Fácil Porque Tem Critérios No Teto De Gastos Inclusive Que Tem Relação Eita Porra Essa Batida Foi Foda Que Tem Relação Até A Própria Inflação Mas Eles Não Podem Simplesmente Imprimir Dinheiro Assim Aleo Por Isso Que A Raiva Por Exemplo Eles Tem O Campus Neto Lá Do Banco Central Por Que Porque Eles Não Podem Baixar Na Candidata Ele Não Pode Simplesmente Falar Eu Quero Juro Pequenininho Para Deixar Economia Mais Líquida Não Pode Não Pode Entendeu Ele Não Pode Por 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 Porque Tem Regras Que O Governo Regras Fiscais Que O Governo Tem Que Seguir E Regras Que Não Foi O Governo Lula Não Foi O Lula Que Criou Então Ele Ele Tem Que Ele Sabe Muito Bem Que Ele Tem Que Seguir Regras Que Não Foram Criadas Por Ele E Isso Deixa Muito Puto Mas Ele Segue De Alguma Forma O Lula Ele Segue Regras Que Não Foram Criadas Por Ele Que Ele Fica Muito Revoltado Em Relação A Isso Você Pode Ter Certeza D Ele Não Fica Nen Pouco Feliz Com Isso Ele Não Fica Feliz Com Isso Você Acha Que Por Exemplo Ele Não Queria Pegar Grandes Fortunas Ele Não Queria Estatizar Galantes Empresas Privadas Se Assim Ele Pudesse Ele Sabe Muito Bem Onde Ele Pisa Essa É Uma Grande Diferença Que Ele Tem Em Relação A Autos Políticos Inclusive Da Própria Esquerda Porque Se Colocar Um Bolo Da Vida Ele Vai Ver Que Ele Elopra E Vai Se Foder Rapidinho Por Isso Que Ele Não É Tão O Lula Não É Tão Boa Assim O Lula Não É Tão Burra Ele Tem Experiência Ele Tem Uma Experiência Para Saber Muito Bem Onde Ele Pisa Ele Tem Aquela Coisa Porra Ele Já Foi Presente Um Dia Ele Está Na Vida Política Há Muitos Anos Você Acha Mesmo Que Ele Vai Cometer Burrices Monumentais Por Isso É Essa Diferença Aí Eu Vejo Muitos Muitos Políticos Da Muitos Políticos Que Muitos Influenciadores Da Direita Falar Que O Lula Agora Está Acabado Que O Governo Lula Está Coado Não Meu Amigo O Governo Lula Está Muito Confortável Por Que A Mídia A Vivo Que Não Vai Contar Nada Com Ele Ai Que Nessa Conversa É Que Ele Está Envolvido Com A Questão Do Moro Mesmo Que Vai Vai Acontecer Alguma Coisa Com Lula O Lula Meu amigo Isso não Aconteceu Na época Do Mensalão Lá Em 2005 Não Acontece Mais Nada O Que Aconteceu Em Na década Passada Foi um Teatrinho Porra Vai Ter Um Teatrinho Foi Muita Coisa Ali Foi Teatro Se Você Analisar Bem Foi Uma Coisa Até Permitida Foi Uma Coisa Até Permitida Se Você Analisar Bem Por isso Que A Questão De Por Exemplo Lembrar Do Teatro Das Tesouras O Teatro Das Tesouras Ele Continua Mesmo Que Com Muitos Integrantes Do Teatro Das Tesouras Nem Percebam Que São Teatro Das Tesouras Essa Oposição Que A gente Tem Hoje Não É Que Eles São Por Exemplo É Uma Coisa Mancomunada Muitos Ali Acreditam Que Estão Realmente Trabalho De Combate A Esquerda Combate Ao PT Estão Ajudando O PT Estão Ajudando No Fim No Fim No Final Das Contas Muitos Deles Ali Muitos Deles Ali Eles São Inclusive Inclusive Eles São Inclusive Serviçais São Inclusive Com Leis Eles Aprovam Leis Junto Com O PT Eles Tem Muitos Deles Ali Têm Mesmo Pensamento Então Muita Gente Ali Se Ilude Achando Achando Que Estão Fazendo Alguma Coisa E Não Estão Fazendo Nada Não Estão Não Estão Não Estão Acrescendo Nada E A gente Tem Que Compater Essa Gente Entendeu Porque A Questão Que Se O Lula É Fanático Ou Não Se Petite Não É Fanático Ou Não Que São Malvaros Dizer Que Eles São Mal Encarnados Isso É Besteira É Chovendo Molhado Agora Realmente O governo Quer dinheiro Cara Tudo Tudo Baseia Isso No Recurso Em Capitar Recurso Seja Para Dar Para Países Amigos Para Desviar Dinheiro E Outras Coisas O governo Quer dinheiro Cara O governo Quer muito Dinheiro Entendeu Muito Recurso E O Lula Tem Um Sucessor A Fazer Seja Ele Qual For Se For A Primeira Dama Se For O Adar Se For O Outra Figura Da Esquerda Não Necessariamente Do PT Tem O Próprio Alckmin Outras Pessoas No Futuro A Tava Tamaral Não Duvide Não Cara Não Duvide Não Então A Esquerda A Esquerda Brasileira Em si Também Pensa No Futuro Não Pensando Agora Por Isso Que Ele Se Quiser Taxar Serviços Que Tiverem Que Taxar Taxa Xem Tik Tok Only Fun E Outras Coisas Porque Tem Imposto Na Bunda Do Povo Eles Vão Meter Tranquilo Até Porque Quem É A Classe Influenciadora Que É O Jornalismo Brasileiro A Grande Mídia Influenciadores Artistas Eles Fazem Trabalho Tentar Te Convencer Que Não É Tão Rui Assim Se Você Viver Bem Se Você Viver Bem Tem Gente Que Jornalista Ou Classe Repubinante E Falar Pra Você Que A Inflação Alta É Alí Para Os Pobres Sendo Que A Inflação Atinge Diretamente Quem Os Pobres Se O Seu Dinheiro Vale Menos Se Você Tem Menos Dinheiro Você Tá Ferrado Não Entra Só Quem Vive Sabe Só Quem Vive Sabe Só Quem É Só Quem Vive Só Quem É Só Quem É Realmente Lida Com Isso Todo Dia Tem Que Realmente Sobra Mesmo Do Dinheiro Sabe O Quanto Que É Foda Inflação Uma Coisa Que Tá Subindo Muito É Ovo E Ovo Faz Parte Da O que Da Mesa Do Pobre E Vocês Acham Que Eles Ligam Meu Amigo Eles Fazem Na É Aquela Coisa A Grama É Roxa Eles Fazem A Grama Se Tornar Roxa Então Meu Amigo É Uma Coisa Que Às Vezes É Triste E Constatar Que Que O Cidadão Com É Influenciado Entendeu E A Gente Tem O que Pessoas Que Poderiam De Certa Forma Coibir Isso Coibir Isso São Verdadeiros Imbecis Idiotos Que Não Tem Cultura Não Tem Conhecimento De Porra Não Sabe De Nada Ou Só Querem Saber Desaparecer Entendeu Então A Gente Tá Muito Fudido Com Uma Oposição Que A Gente Tem Ou Seja Se Você Quer Ser Oposição Ao Lula Não Conte Uma Oposição Oficial Que Tem Pela Que Tem Aí Esses Epoteques Porque Eles Não Vão Ajudar Em Porra Nenhuma Eles Só Vão Atrapalhar Então Tenha Isso Em Mente Tenha Isso Mente Que Que Político Hoje Em Dia Igual Eduardo Bolsonaro Gustavo Gaia Nicola Sorreira E Outros Influenciadores Amigos Deles Não Estão Preocupados Com Você Não Não Estão Preocupados Com Você Então É Uma É Uma É Uma Uma Questão Que Você Tem Que Ver Pelos Seus Próculos Olhos Ou Vocês Acham Que Foi Inteligente Que O Nicol Ferreira Fez E Um Pouco Aquilo Foi Uma Burrice Monumental Porque Por mais Que Fosse É O Que Fosse Certa Forma É Crível Que Ele Estava Falando Mas Aquilo Ali Foi Burrice Por Que Porque Ele Não Entende De Merda Nenhuma De Puceta Nenhuma Ele Não Sabe De Nada Entendeu Ele Dese Essa 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 É Essa A Questão Ele Não Entende Ele Não Entende O Ele Tá Fazendo Ele Acha Ele Fazendo Alguma Coisa Ele Tá Fazendo O Por Exemplo Que Ele Não Falasse Eles Não Banda De Tudo Nem Falar Ele Sabia Que Ia Falar Alguma Coisa Que Ia Causar Uma Conmoção Causar Uma Grande Repercussão Eles Não Iam Contra Ele Mesmo Mas Enfim Muita Gente Não Tá Preparada Pra Pra Essa Conferência Esse É Um Detalhe Muito Importante Muitos Não São Preparados Pra Essa Conferência Por Que Porque Achava Importante Que Ele Fez E Assim A Vida Toca Então O Lula Ele Querer Imposto De Tudo Meu Amigo De Tudo Por Tudo Você Pode Ter Certeza Disso Meu Amigo É A A O Esse Vídeo Justamente Falar Isso Então Justamente Eu Vou Tentar Colocar Esse Víde Um Modo Estreio Vou Voltar A Colocar Vídeos Em Modo Estreia Pra Ver Se Se Ajuda O Canal Até Porque Eu Acho Que Estou Falando Coisas Relevantes Só Que Não Estou Atingindo Tantas Pessoas Assim E Quem Sabe Enganar O Algoritmo Enfim Galera Vamos Esperar Uns 38 Minutos Para A Questão Simbólica Valeu Galera E Até Mais Algoritmo Obrigado.